Salve salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Rubai e estou aqui começando mais um vídeo para o canal Galera o vídeo de hoje é um vídeo meio triste, meio chato né galera Hoje eu vou botar o meu 370Z pra vender Pois é galera, eu vou explicar tudo pra vocês, porque eu estou fazendo isso, quais que são os planos Mas antes de começar esse videozinho, eu queria mostrar pra vocês um presentinho que chegou aqui na minha casa mano E tá me deixando um pouco feliz, porque o presentinho é top Se liga só o pessoal da Luziana me mandou mano, silencioso, automativo de aço inox Vocês estão vendo que tá aberto, é porque eu já abri, mostrei lá no meu Instagram Que por acaso se vocês não me seguem no meu Instagram, meu Instagram vai estar aparecendo aqui embaixo É bom vocês seguirem lá, porque eu sempre posto as paradas da novidade Sempre tá lá no meu Instagram primeiro, tá ligado? Então segue lá Mano, olha o bagulho, que top rapaziada Vou tirar aqui da caixa, se liga o tamanho do abafador Esse aqui é um abafador muito grande, é um modelinho top, modelo drift Mas o que impressiona na verdade é o tamanho dele né, é o acabamento e a qualidade dos materiais Pessoal, isso aqui é qualidade gringa mano, e a Luziana né, que vocês sabem, é uma empresa do Brasil Se liga que o acabamento do bagulho é sinistro rapaziada, é sinistro Vocês devem estar pensando, caramba Bruno, você é muito vendido mano Você tava fazendo propaganda pra Armitrix alguns dias atrás E agora você já tá fazendo pra Luziana mano Na verdade as duas empresas não tem nada a ver uma com a outra Luziana é uma empresa brasileira e eles fazem silencioso, abafador pra carro São partes universais que você pode praticamente instalar em qualquer carro A Armitrix já é um segmento totalmente diferente Eles fazem projetos especiais pra carro específico Ou seja, no meu caso eles tinham escape para 370Z Só caberia naquele carro, naquele modelo específico E a Luziana faz partes já compatíveis com vários carros A questão é que o material e acabamento da Luziana mano São igualmente top, não perde em nada galera É muito filé Sem brincadeira pessoal, faz pouco tempo que eu instalei Então tá muito fresco na minha memória, qualidade e acabamento dos dois materiais E são muito semelhantes, são muito próximos Agora eu tenho que ver aonde que eu vou instalar esse silencioso Porque ele é muito, muito grande Então não cabe no meu 350Z, eu já medi E rasparia muito embaixo Como eu ponho na carretinha, tiro da carretinha toda hora E a raspar na carretinha não ia dar certo Então eu vou ver se eu vou instalar no carro de amigo O que eu vou fazer com esse abafador Ou até tava tendo uma ideia aqui De fazer um abajur com essa ponteira mano O que vocês acham da ideia? Coloca uma luz dentro dela E aí vai iluminar o teto mano O que vocês acham da ideia rapaziada? Agora o mais importante falar pessoal É que este abafador se vocês quiserem comprar mano Vocês encontram na loja da Tuning Party E todos os produtos da Luziana estão disponíveis na Tuning Party Então se vocês quiserem comprar esse abafador Esse e outros modelos na verdade É só entrar lá no site da Tuning Party Que vai tá aparecendo aqui embaixo E também na descrição do vídeo Então procura lá mano Compre o seu que vale a pena Dar uma sofisticada no carro O bagulho fica top demais Agora rapaziada é o seguinte Vamos lá pegar meu 370Z Que eu tenho um assunto muito sério Pra conversar com vocês E mano eu preciso levar meu carro Também pra lavar Porque ele tá muito sujo E se eu quero anunciar meu carro pra venda Eu tenho que deixar ele limpinho né mano Ninguém vai comprar meu carro sujo Então é isso Bora lá que eu vou explicar tudinho pra vocês Bem galera Tamo indo agora levar o carro pra lavar Como vocês sabem então né Eu vou vender o meu 370Z Isso mesmo Na verdade até esse vídeo É uma forma de anúncio assim Pra ajudar a vender o carro né Vamos ver se tem alguém aí Algum inscrito Que queira comprar o carro Ou pelo menos ajudar a divulgar também E bem A grande questão que eu acho que todo mundo deve estar se perguntando É por que Bruno? Por que vender o 370Z? Vocês sabem que eu sou apaixonado Já falei várias vezes isso no canal Por esse carro galera Tanto pelo 370Z Como pelo 350Z Eu nunca contei minha história pra vocês Até porque não é Uma história inspiradora Eu não venho de uma família muito pobre Eu tive uma vida Boa Vamos assim dizer Na infância Mas tudo que eu conquistei Foi trabalhando muito Estudando muito Então Eu tenho um certo sentimento pelos carros Eu tenho um apreço Não pelo bem material Mas porque cada carro Foi uma conquista pra mim Seja o 350Z Seja o 370Z Todos eles foram um carro Que eu trabalhei muito galera Pra poder comprar O 70Z até foi um passo maior Que a perna Vamos assim dizer Mas eu não me arrependo Nem um pouco De ter comprado o carro E o meu grande sonho Era ter uma coleção de carros Que é o sonho de todo mundo Que gosta de carro É ter uma coleção né Poder ter vários carros Mas a verdade é que Isso não é possível Eu não tenho condição De comprar tanto carro Então O que a gente faz É comprar o carro Vende E compra outro E esse é o motivo Da venda do 370Z Eu tô vendendo o carro Pra poder comprar Outro Ou outros Carros Obviamente que eu não vou falar Nesse vídeo O que vai vir Por aí né Eu não vou nem dar pista Galera Nem vou dar nem pista Mas vão ser Projetos Eu quero vender o 370Z Pra focar Em projetos De carro O 370Z É um carro Original Ele tá pronto Às vezes sabe Que eu faço umas brincadeiras Pinto roda Plota o carro Instala o escapamento Mas basicamente Não tem muito O que fazer no carro Então o meu interesse Em tá vendendo o 370Z Comprando outros carros É pra começar Projetos do zero Então eu quero comprar um carro Pra poder Juntamente com vocês Aqui no canal Tá compartilhando Toda a experiência De montar um carro Do zero A minha ideia pessoal É comprar um carro Sem motor Na casca Só o chassi E a gente fazer Tudo 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 Claro que vai demorar Um pouquinho Não vai ser um projeto Do dia pra noite Mas com certeza Vai ser muito legal Compartilhar essa experiência Com vocês O carro já tá na oficina Agora a gente vai dar Aquele talentinho Porque Tá feio a tua ação Aqui do Zê Tá tudo sujo O carro tá louco O mais complicado É que tá chuscando galera E amanhã tem o Drift Night Ou seja Se chover Além de estragar o evento Né Porque mano Ninguém gosta de evento Com chuva O Zê vai ficar sujo De novo Chove Para Chove Para Então é isso O carro tá aqui na lavação Agora eu vou dar uma olhadinha Lá na oficina do Scheniger Que o meu carro tá quase pronto 350Z Depois a gente vai voltar aqui Eu quero mostrar pra vocês o carro Né Porque afinal é um anúncio Esse vídeo né Então eu vou ter que mostrar o carro Mostrar os detalhes pra vocês Aí ó 350Z do Marcelo tá aqui O meu tá aqui atrás Vamos ver se tá pronto Tá tudo instalado no Zê O que é mais importante Suspensão Tudo instaladinho mano E agora é só fritar o pneu No Drift Night Vai ser amanhã mano Vai ser top demais Esse evento Eu vou fazer um vídeo especial Aqui no canal Falando desse evento mano Vai ser da hora demais Galera eu não falei pra vocês No outro vídeo Que tava brotando o Zê ó Atrás de mim tem dois 350Z Acabou de aparecer Outro 350Z aqui E aqui fora tem outro mano Como é que pode isso? Quatro 350Z no mesmo lugar Sério Tá balaio já 350Z mano Acho que eu vou vender O 350Z também mano E vou comprar um desse aqui ó Comprar um Chevetinho Porque Chevette tem menos Que 350Z aqui Tamo lavando o carro Agora rapaziada Agora sim rapaziada O 370Z tá limpinho mano Bora levar lá pro Speedway E aí E aí E aí Chegamos aqui já no evento galera e olha só quem veio dirigindo meu carro, minha namorada. Recado para a mulherada, namorem alguém que compartilhe seus brinquedinhos, minha namorada mandou bem e é real, ela estava dirigindo e eu só estava filmando. Mano, se liga os carros aqui rapaziada, o bagulho é sinistro. É isso aí rapaziada, esses carros que vocês estão vendo é do Drift Night EC, é um evento que a gente vai estar fazendo um outro vídeo para mostrar para vocês a cobertura completa desse evento. Tem vários carros expostos, tem o 370Z ali do lado também, muito top galera. Então é isso, fiquem com a palhinha desse evento top demais galera e fiquem ligados no canal que em breve vai ter um vídeo completo. Tchau! 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 Voltei galera, voltei mano Que evento foi aquele rapaziada Vocês viram aí só uma palhinha do que aconteceu Foi absurdamente top galera A gente tava esperando Assim ó, umas 300 pessoas Muito otimista Galera, eu não sei quantas pessoas deu ainda na bilheteria Mas fácil, fácil mais de mil pessoas Mano, muito mais eu acho Porque a arquibancada tá quase lotada E essa arquibancada tem capacidade pra 5 mil pessoas Então eu não sei quanto que deu Mas deu muita gente Eu queria agradecer a todo mundo que compareceu Aqui em Balneário Camboriú no Drift Night SC Galera, primeira edição que a gente fez Claro, várias coisas pra arrumar ainda Organizar um evento galera É bem complicado Então peço desculpa se rolou algum inconveniente Algum problema aí A gente vai melhorar Vai organizar direitinho Para o próximo evento Fazer tudo perfeito Tudo bonitinho Uma coisa que disparado Eu acho que a galera ficou meio chateada Foi por causa que não rolou as caronas pagas As caronas radicais Isso aconteceu pessoal Porque deu muito mais gente que o esperado E a gente acabou não conseguindo organizar Tava chovendo Então foi um pouco confuso Peço desculpa aí Porque eu tinha anunciado Que teria as caronas pagas Era a previsão Mas infelizmente não rolou Mas é isso Passou o evento O carro tá aqui E agora vamos falar do que interessa Vamos falar do meu 370Z Nismo Que está para vender Bem vamos falar agora um pouco Desse carro Galera o 370Z Ele não é o carro mais forte do mundo Não é o carro mais rápido do mundo Mas com certeza Ele é um dos carros mais divertidos Possíveis que você pode ter Ele tem alguns ingredientes Muito importantes Para um carro divertido Que são Câmbio manual E tração traseira É receita básica Para você dar aquela Saídinha de lado Para você ter o carro No seu controle Reduzindo marcha Mano Esse carro é sensacional Ele tem um motor V6 Aspirado Esse VVL não sei o que é Mas é um motor bem forte São 350 cavalos galera É um motor que tem um fôlego bem legal É um carro muito forte E muito gostoso de dirigir Na estrada esse carro é sensacional Ele dá 250 km rapidinho mano E na cidade é um carro bem gostoso Também tem uma pegada bem da hora E ele também tem esta capa do motor Em vermelho Que é exclusivo da versão Nismo Que só a capa vermelho Deve dar uns 10 cavalos a mais Fácil As rodas desse carro pessoal São de 19 polegadas Tanto na frente como atrás Na traseira carro São pneus 295 São pneus bem largos Você olha o tamanho desse pneu mano É um bagulho absurdo Talvez seja A coisa mais difícil desse carro É achar pneu para ele 295-19 É uma medida Um pouco incomum Tem claro Em contra Só que é um pouco caro Como o carro é tração traseira Gasta bastante pneu na traseira Ainda mais sendo um carro Que é quase que feito Para fazer drift O pneu traseiro Vai embora rapidinho Mas não tem problema Porque cada centímetro De borracha gasta Não foi em vão mano Com certeza O cara que comprar esse carro Vai ser muito feliz E a roda pessoal Ela está em uma pintura exclusiva A pintura Black Piano Com símbolos da Nismo Pintado em branco E com o vermelho Quem já tinha visto o vídeo Sabe que essas rodas São muito exclusivas O interior do carro É aquele negócio né pessoal Sem muita frescurada Não tem central multimídia Só uma caixinha aqui Para botar óculos Carteira Para ligar o carro É o botão Start Stop Chave Keyless Radinho aqui Vagabundo do Paraguai Mas é tudo muito bonito Os materiais são legais Os botões são legais Vamos ligar o carro aqui Ó Tem uns reloginhos aqui Que faz umas coisas Que eu não sei muito É a temperatura do óleo Voltagem E o horário Que está tudo errado Que se não são 5 e 19 da manhã Aqui está o contagiros Bem no centro Controle de tração E estabilidade desligado né Porque vocês sabem como é que é Velocidade E aqui um computador de bordo Da época do Mega Drive Que é baita feio Mas tem tudo o que precisa A manopla de câmbio curtinha Bem fácil de engatar as marchas Bem gostoso E esse carro tem esse botão Que ele faz punta taco sozinho É com certeza uma das coisas Que eu mais gosto nesse carro Você vai reduzir Ele já sobe o giro Para engatar a marcha Perfeitamente Sem fazer trabalho nenhum pessoal Ele já faz tudo sozinho E é muito legal Porque por exemplo Agora que eu coloquei o escape Toda vez que eu reduzo a marcha Eles soltam o rom com os pipocos Muito da hora Está tudo preto Vocês estão vendo aí Mas é porque é o teto do carro O teto do carro é todo em preto Bem esportivo Todo esportivo Agora o que eu não gosto nesse carro Sinceramente São os bancos Mano eu acho feio pra caramba Esses bancos Mas fazer o que? Trocar o banco é uma coisa bem cara E uma outra coisa Que eu acho bizarro No 370Z É o porta-mala Galera Para abrir o porta-mala Preciso usar duas mãos Vou fazer uma demonstração Para vocês Vocês vão entender Se eu venho aqui Abro o porta-mala Beleza Ele fica trancado Abri de novo O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que abrir E com o ombro Ela tem que levantar o porta-mala É ridículo isso aqui Mas é nissão O porta-mala do carro Bem amplo Mano Dá pra levar bastante coisa Mas mala Depende da mulher de vocês Pra mim tá tranquilo Pra mim e minha namorada A gente não usa muitas coisas Aqui atrás Tem essa barra Que vocês quiserem Se tiverem criança Dá pra fixar A cadeirinha da criança Ela vai ficar olhando pra trás Vai ficar vendo a paisagem Enquanto o pai acelera Bem divertido Tem até aqui Vocês acham que é brincadeira? Tem até aqui O negócio pra fixar a cadeirinha Acho Mas talvez seja pro banco da frente Sei lá Mas dá pra botar no porta-mala Sem problema nenhum E essa é a versão Nismo Que vem com esse aerofólio exclusivo Muito top Que dá um tchan no carro A versão Nismo também traz Essas rodas exclusivas Esse spoiler que eu plotei de preto Isso também é exclusivo da versão Nismo Assim como essas saídas de ar aqui Que tem atrás da roda E esse para-choque dianteiro também É exclusivo da versão Nismo Este carro está com singelos 20 mil milhas Que eu não sei quanto que dá em KM Eu vou botar aí na tela Mas é um carro bem novo Levando em consideração que o carro é 2010 Um carro muito pouco rodado E vocês estão vendo aqui Que o carro está impecável, mano Eu vou dar um close aqui no painel Pra vocês verem que o bagulho está impecável mesmo, mano Parece carro de véia, velho Está tudo impecável Ó, nunca fez drift É carro só de final de semana Pra ir no mercado Não, mas é verdade É carro de final de semana Às vezes escapa a embreagem Ele faz um driftzinho E galera, essa é uma coisa legal, né, mano Que o histórico do carro está todo no meu canal Tipo, se o cara quiser ver o que eu faço com o carro É só entrar no meu canal Porque você sabe que tudo que eu faço com ele Eu posso Então, pessoal, pode ter certeza que eu nunca bati Que eu nunca participei de campeonato Que eu nunca fui em racha Mano, está tudo no meu canal É só o cara ir lá e pesquisar Mas então é isso, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa o like aí Muito importante pra fortalecer E incentivar a gente A continuar fazendo esses vídeos pra vocês E fiquem ligados aqui no canal Não se esqueçam de se inscrever Que vai ser vídeo do Drift Night SC Vai ser muito top Então, fiquem ligados Pra não perder nada É isso aí, galera Eu sou o Bruno Mário Vou ficando por aqui Valeu! E aí 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 E aí